Tô morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Cosmovi, Cosmovi, I love e amor Ela diz Cosmovi, Cosmovi, I love e amor Estou morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz Cosmovi, Cosmovi, I love e amor Ela diz Cosmovi, Cosmovi, I love e amor Ela diz Cosmovi, Cosmovi, I love e amor Ela diz, pois morri, pois morri, I love the amor Ela diz, pois morri, I love the amor